Aqui é a área dos macacos. Vai, deixa ele jogar uma banana e partiu o macaco. Tá cheio de macaco aqui. Olha pai, suba ali aqui dá pra ver, isso aqui é pra poder ver. Eu acho que é o seu. Eu acho que é o macaco, o macaco fez quando ele jogou o graveto no outro. Ele é o filho do... 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 Do macacão? É... Ele jogou um... Um negócio. Olha ali, olha. Olha, tem o macaco ali. Olha. Olha o outro se trepando lá embaixo. Olha ali. Olha lá. É, tô vendo. Tá pendurado ali. Olha lá. Olha ele comendo a bananinha, degustando. Esse é um forte. Você acha que ele vai jogar algum galetinho, não? Se balançando ali no balanço, é. Olha ele olhinha por um segundo. Ah, tá. Ele aqui, tamara. Comendo banana. Olha que lindo. Ah, tá. Olha. Vamos mais pra lá, pra ver mais. Eu acho que... Arthur... Olha um lá em cima, um branquinho, ué. Lá. Tô vendo. Olha um branquinho. Olha, vem ver o branquinho lindo. Lá em cima. Tá vendo? Lá subindo o rosto pra lá, vê ele lá. Olha o dedo, olha o dedo. Lá em cima. Olha Arthur, um branco. Mostra pra eles que é difícil de ver. Daqui, ó. Daqui dá pra ver, venha. Olha ele lá. Vem ir no outro lado. electronic stories, ó action e Dust. Eu kept them fell lol. Let's see. Well, I come to noivo. Can you see the one? There he is. Um black man to blow my eyes. Pret no pendently of me backwards. You can see the white man to go. Chriss to moment. Seporter eh. No, the bottom. Ok. Holly messy, Vamos caminhar e ver se podemos encontrar mais. Ele está pegando uma banana para comer. Joga aqui! Tu quer comer uma banana? Vai pular. Pegou. Olha a altura, ele pendurado. Meu Deus! E não tem medo não, só com uma mão. Como ela é forte? Isso não é uma banana não. Não é não, é uma folha. Mas como ela é forte? Sim. Você se pendura assim com a mão só? Não, um pouco. Um pouco? Nessa altura, você tem coragem? Não! Eu estou com folha. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Alguém tira eu daqui. Olha ele pendurando. Meu Deus, você viu? Você viu, Victor? O pulo que ele deu. Que legal. Eu acho que ele estava se preparando. Ele fica assim. Ele estava se preparando para pular, né? Olha ele descendo. 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 Olha o que legal. Olha ele descendo. Olha ele descendo. Lava descendo. Feio? O pulo? Obrigado.